Deus, fique à vontade, assente por favor, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Pastor Machado, ao Pastor Ronaldo, aos irmãos, quero dizer para você que estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez, para pregar a Palavra de Deus, uma honra muito grande, Deus, com certeza, está satisfeito com você, comigo, porque nós negamos a nossa vontade e viemos para a casa do Senhor, por isso, vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, Jesus é maravilhoso, Deus, graças a Deus, nós abrimos a Bíblia em Jonas, Jonas capítulo 4, versículo 2, 1 e 2, 1 e 2, 3, o profeta Jonas está depois de Amós, entre Amós e Miqueiras, o profeta menor, os irmãos, fique à vontade, é o profeta menor, viu irmãos? Pode achar com carinho, porque o importante é nós lermos a Palavra do Senhor, diz assim, em Jonas capítulo 4, verso 1, diz assim, mas desgostou-se Jonas, extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso, é que me apressei a fugir para Tarsis, eu sabia que és Deus, Clemente, e misericordioso, tardio em irá-se, e grande em amor, e que te arrependes do mal, amém? Talvez acertar, é uma mensagem missionária hoje, para os irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e a igreja, ela é pioneira na face da terra, tanto essa igreja, como as que estão espalhadas, no norte, no sul, no leste, no oeste, não importa a placa, não importa a denominação, o importante é o trabalho da igreja, só muda a denominação, mas o foco é a Palavra de Deus. Então, nessa noite, quero pedir toda a proteção, nós vamos entender por que que o profeta irou, por que que o profeta foi ousado, e começou a conversar com Deus, e eu pergunto para os irmãos, quem é maior, o vaso ou o oleiro? É evidente que o oleiro é maior. Então, nós temos aqui um homem, desgostoso, mirado, porque achou que ia ver uma coisa e ver outra. Nosso Deus é um Deus grande. Nós temos aqui um atributo, que é misericórdia. Misericórdia é um atributo divino. O Senhor é misericordioso. Jesus fala que, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos entender por que. Nós vamos aqui, entrar na Palavra de Deus, e aprofundar, porque o profeta teve uma missão. Profeta Jonas, Jonas, no hebraico significa pomba. Ele já profetizava na época do Velho Testamento, em segundo rei, esse capítulo 14. O filho de Abitai já profetizava no tempo dos reis, no tempo dos sacerdotes. Então, nós vamos ver que Jonas tem um significado de pomba. Nínive é uma cidade capital da Síria, bíblicamente falando. Era a capital da Síria, no sentido bíblico. Hoje, geograficamente falando, fica na Turquia, aliás, no Iraque. Se os irmãos pegarem o mapa, os irmãos vão ver a localização geográfica de Nínive. Pois bem, Deus deu a ordem ao profeta. Fala para o profeta, filho de Abitai. Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade bela. Era uma cidade em que o rei Sennacherib, no sentido bíblico, e numa explicação bíblica, era a casa deste rei. Que um dia afrontou o profeta Isaías, afrontou o rei de Israel. Diz a palavra de Deus, que Deus ordenou que um anjo só descesse ao arraial da Síria. E feriu 180 mil homens. Quando o povo de Israel olhou, tinha vários corpos espalhados para o chão. Ninguém afronta o nosso Deus. Ninguém pode afrontar o nosso Deus. Porque Deus é um Deus grande. Um Deus zeloso. Um Deus que não se deixa escarnecer. Então, Nínive, hoje, no sentido bíblico, é a capital da Síria. E no sentido espiritual, é esse mundo diabólico, cheio de pecado, cheio de orgia, cheio de macumba, cheio de perdição. Por quê? Vamos analisar. Era uma cidade violenta. Quando Deus ordena, Jonas vai à grande cidade. O profeta desvia. O profeta sai da rota. O profeta pega a passagem, legalmente, desce até a Tarsis e paga ali a sua passagem. Ou seja, uma cidade portuária. Uma cidade com estratégia de navegação. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Homem nenhum consegue fugir da presença de Deus. O salmo diz, se o homem tomar a asa da alva e voar mais alto, lá está a mão de Deus. E se cavar a profunda terra, também está a mão de Deus. Por quê? Porque Deus, para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Para onde virei da Tua presença, Senhor? Para onde virei do Teu Espírito? Ninguém escapa do Senhor. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor contou no céu. O Senhor contou na terra. O Senhor contou na tudo. Então, a igreja, nessa noite, é abençoada. Porque Jesus Cristo está neste lugar. Aleluia! Aleluia! Jesus está aqui! Jesus está neste lugar! Meus amados, Nile era uma cidade bela. Aparentemente bela. Mas os seus habitantes eram perversos. Eram pessoas más. Pessoas que saíam da cidade e iam para outra roubar. Além de roubar, você sabe o que eles faziam? Matavam as pessoas, pastor Machado. Pegavam as pessoas, cortavam a mão, cortavam o pé, cortavam as orelhas, cortavam a cabeça. Pegavam a cabeça e colocavam no tronco, no dia, no ar livre. Tanta maldade. Por isso que o profeta resistiu. Por isso que o profeta relutou. Tentou fugir da presença do Senhor. Porque o povo era mal. O povo era perverso. Além de matar, diz a história, pastor. Que os ninivitas despertavam o ser humano, ainda vivo. Quando não colocava fogo e também não jogava na panela de óleo quente. Olha a natureza da cidade. Olha o pecado que o povo cometia. E hoje, ninivita representa este mundo. A igreja representa Jonas. Você é uma profeta. Você é um profeta de Deus. Eu sou profeta. Bonito pregar o cúbito. Bonito pregar para a igreja cheia. Mas o mais importante é aquela missão. Que você conversa com a pessoa, face a face, e diz para ela. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Jesus te ama. Jesus tem algo para você. Meus amados, a igreja representa o profeta Jonas. Míri representa este mundo que está dominado por Satanás. Mas você tem o poder de Deus para fazer missão. Você tem a autoridade de Deus para pregar. A igreja está unida de unção. A igreja está unida de sabedoria. Porque quem fala não é você. O Espírito fala por nós. Filho de Tua Tua. Encontrando um jovem sujo. Tentado ali comer o resto de comida. Eu disse, meu Deus. O que eu vou falar para este jovem? Senhor, todo derrotado. Psicologicamente. Fisicamente. Todo abatido. E Deus fala comigo. Fala a minha palavra. Parei. Aquele homem olhou para mim. Sentado na calçada. Sujo. Todo destruído. Eu virei para ele. Falei, meu filho. Nós, homens, amamos artificiamente. Mas Jesus ama de coração. Sei que você está na luta. Sei que você está nessa prova. Não julguei ele. E falei para ele. Olha. Deus te conhece. Deus te ama. Nós amamos, às vezes, de boca para fora. Mas o Deus que eu estou pregando aqui. Te ama verdadeiramente. Sem troca nenhuma. Se você jejua. Se você ora. Se você não jejua. Se você não contribui. Se você não faz nada. Independentemente. O amor de Deus é incondicional. Na minha e na tua vida. Preguei a palavra para aquele homem. Dali para frente. É só Deus. Na vida dele. Nos amares e irmãos. Então o profeta entra no barco. Paga a passagem. Vai para Tarsis. Aleluia. Vai para Jope. Melhor dizendo. Fugiu. Fugiu da presença de Deus. Ou seja. Deus controla tudo. Desabita irmãos. Que ele vai pro dorão dormir. A palavra de Deus fala. Que Deus mandou a tempestade. Não tem como ninguém fugir da presença de Deus. Se Deus está mandando você ficar aqui. Fica aqui. Se Deus está mandando você ir para lá. Vai para lá. O importante é você obedecer a ordem daquele que está mandando. Se ele fala para, para. Se ele fala vai, vai. O profeta agora em direção contrária. Em vez de ir para Mínipe. Desce até Jope. Uma cidade portuária. Marítima. Entra no navio. Finícius. Mas diz a palavra de Deus. Diz que no mar Mediterrâneo. Seus irmãos pegam a história bíblica. Deus manda um forte vento. Para cumprir a palavra do Senhor. Que ele deu o seu caminho na tormenta. E na tempestade. Ou seja. Deus quando ordena acontece. E diz a Bíblia que o vento começou a balançar o barco. Aleluia. E os marianos começaram a ficar preocupados. Começaram a pegar bagagem de navio. Jogar no mar. E então um daqueles marinheiros finícius. Desceu até o porão e encontrou com Jonas dormindo. Olha só. E disse para ele. Homem. Não vê que estamos a naufragar. E você encontra dormindo no barco. No porão. Levanta. Rogo teu Deus. Quem sabe ele tenha misericórdia de nós. E a pergunta vem para Jonas. Que pergunta é. Que os marinheiros fizeram para ele. Qual é a tua ocupação? De onde é o teu povo? De onde você vem? Qual Deus você serve? Jonas responde para eles. Olha. Eu sou hebreu. Eu sou de Jerusalém. Sou. O sinto de Deus vivo que fez os céus e a terra. Ou seja. Cristão não pode desviar da presença de Deus. Se eu desviar. O pau quebra em cima de mim. Cristão tem que estar no lugar certo. Na hora certa. Por nome do Senhor. Ser glorificado. Não pode estar com o pé lá. Um pecado. Porque Deus tem que ter tormenta. Deus fala no barco. A história fala que ele ordena os marinheiros. Olha. Todo esse tormento é por causa de mim. E os homens começaram a esvaziar a embarcação. Então Jonas define a sua identidade. Define a sua nacionalidade. Define a sua raiz. O hebreu. Filho do Deus vivo. Ou seja. O crente é conhecido aonde vai. O cristão é notado aonde vai. Não precisa falar nada. Porque ele tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem a graça de Deus. Brilhando no seu rosto. Aí o profeta fala. Me lança no mar. Me lança no mar. Por causa de mim o barco vai se quebrar. Vai naufragar. Então os marinheiros pegaram. Aleluia. O profeta lançaram no mar. Diz a palavra de Deus. Que a fúria do mar cessou na hora. Ou seja. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Que eles ofereceram o sacrifício. O Deus vive irmãos. Por causa daquele milagre. Vem um grande peixe. Engole o profeta. E o leva para as profundezas do abismo. Capítulo 2. Você vê o profeta orando ao Senhor. Pedindo o Senhor o livramento. Ou seja. Não pode fugir da responsabilidade. Se Jesus te chamou. Seja obediente. Vai pregar. Porque missionário. Não é só aquele que viaja para longe. Ele é. Aleluia. Aquele que faz a obra perto também. Missionário. Missionária são este. O jovem que me trouxe aqui. Aosado. Falando para mim. Olha. Meu pai bateu o carro. Eu não tenho medo de morte. Porque todos vão morrer. Aí eu falei assim. Sem vomitar uma palavra. Aí o Deus falou para mim. Fala para ele. Que todo mundo vai morrer. Mas o perigoso. É morrer sem Jesus Cristo de Nazaré. E imediatamente eu falei com aquele jovem. Olha. Você pode até morrer. Mas o foco é a salvação da alma. Aleluia. O profeta é lançado nas profundezas. Ele faz uma oração lá do abismo. É o que eu disse. Deus tira o homem do abismo. Deus tira o homem do pó. Deus tira o homem do abismo. Só no abismo. Lá no profundo. A mão de Deus alcança o pecador. Por causa de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Por causa de Jesus. Ele responde. Ele fala com Deus. Deus lembra Senhor. Que eu trabalhava nos teus atos. A palavra de Deus. Ordena que o grande peixe. Vomita Jonas na praia. Para cumprir a palavra do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 12. Versículo 39. Assim como Jonas esteve em três dias. Três noites. No grande peixe. Aleluia. Assim está o filho do homem. Três dias. Três noites. No céu da terra. Falando. Significando o quê? A sua morte. O seu sofrimento. O seu sofrimento. E a sua ressurreição. Para que hoje. Você tivesse. Livre. Aleluia. Tivesse liberdade. E livre. A ser seu. Contrônio da glória. Jesus te ama. Meu querido. Você é o profeta Jonas. Ninguém vê este mundo perdido. E Deus quer usar você. Aleluia. Tudo aquele processo. Toda aquela relutância. Toda aquela desobediência. Toda aquela tripulação. Que os marinheiros passaram. A aparição daquele grande peixe. Que eu não sei que peixe que é. A oração do profeta. Agora Deus ordena. Pela segunda vez. Missionário. Levanta-te. Vai na grande cidade. A cidade era grande. Lembrando que os homens. Eram homens carrascos. Homens ladrões. Violentos. Homens assassinos. Não é diferente do mundo hoje. Homicídio. Matricídio. Patricídio. O filho mata o pai. O pai mata o filho. A mãe mata a filha. Não é diferente. É Nímive. A igreja Jonas. Obedeça a morte de Deus. A igreja representa Jonas. Não é diferente. Sem contar os furtos. Os roubos. Não é diferente. O profeta precisou passar por um processo. Meus amados. Jesus não quer que nós passamos um processo difícil. Tubulento. Para obedecermos a Ele. É melhor obedecermos a Ele. No primeiro mandato. Na primeira chamada. Do que padecer grandemente como profeta. Mas não importa. O profeta. Agora ouve Jonas. A segunda ordem. Levanta-te. Vai à cidade de Níneve. Blocando-a contra ela. Por que Jonas? Em 40 dias. Essa cidade. Vai ser consumida. Eu trago uma condenação. Meus amados. Pecado é pecado. Deus. Para Deus tanto faz. Que rouba uma caixa de fósforo. Ou rouba 50 mil. É pecado para Deus a mesma coisa. Então o profeta agora. Diferente do primeiro. Da primeira ordem. Levanta. E começa a caminhar. Uma jornada de três dias. Porque a cidade era muito grande. E começa a proclamar. Em 40 dias. Vine vidas. Vocês serão destruídos. Arrependa-te. Converta-te. Larga a criminalidade. Larga o furto. Para de matar. É muito sangue. Interramado nessa terra. Meus amados. Quando a igreja prega. O Espírito Santo. Faz a obra de Deus. E você é um fruto dessa obra missionária. O pastor é um fruto dessa obra missionária. A sua família é um fruto dessa obra missionária. Um dia alguém pregou pra mim. Um dia eu estava em Rio e vi. Verdigo. Serviu ao diabo. E veio o profeta Jonas dizendo. Jesus te ama. Jesus te ama. Sai dessa cidade. Comenta. Porque Jesus te ama. Jesus te ama. O lave. O lave. O lave. O lave. Aleluia. Deus amado. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Quando a notícia começou a ocorrer naquela cidade maligna. Diz a Bíblia que de casa em casa. Até chegar no monarca o rei daquela cidade. O rei determina que todos agora. Aleluia. Se desce com pano de saco. Aleluia. Não comem durante o dia. Até os animais jejuaram naquele dia. Mulher, homem e criança. Entraram no jejum profundo. Por causa dos seus pecados. Meus amados. O Espírito Santo. É que convence este mundo pecaminoso. O Espírito Santo é que fala. Com aquele mais vil pecador. Você está errado. Vem para a salvação. Vem para o lado de cá. Vem para a luz. Porque para o lado de cá está gostoso. Para o lado de cá é vida eterna. Para o lado de cá é garantia. Glória, 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 Glória. Olá. O nome da paz. O profeta pegou. E quem fez a obra foi o Espírito de Deus. A vida é falha que o rei cresceu do trono. Vestiu pano de saco. E foi colocar pó na boca. E começou a proclamar todos. Abandonam seus caminhos perversos. Quem sabe esse Deus de Jonas tenha misericórdia de nós. Amém. E diz a Bíblia, pastor. Que aquelas 120 mil almas que iam ser destruídas. Foi poupada por causa do arrependimento. Deus é um Deus misericordioso. É um ser tremendo que ama na íntegra. Que perdoa mesmo. O profeta prega na segunda ordem. A cidade foi diferente de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi visitado por dois anjos. Mas eles não atenderam a verdade. Jesus, lá no capítulo 12. Os judeus chegaram até Jesus. Jesus mostram para nós um sinal. Jesus olhou para eles. Ó, vou dar para vocês um sinal. Não será dado outro sinal. A sinão do profeta Jonas. Imagina se o julgamento acontecesse hoje. Os libiditas têm toda a bagagem. Têm toda a competência para julgar este mundo perdido. Porque eles se arrependeram, pastor Machado. Imagina se Deus voltasse agora. Levantasse Nínive. E colocasse Nínive como juiz para julgar o mundo. Eles têm bagagem. Porque eles se arrependeram. Eles se converteram. Sabe por quê? Porque o segredo está aí. Deus ordena o mal. Deus ordena a sentença. Deus não tem pacto com as trevas. Deus não tem pacto com este mundo maligno. Cheio de puxaria, de orgia. Um amor falso. Muita gente fala, eu tenho Jesus. Eu converti. Mas não marca o Espiritismo. Hoje ele dá uma febre. Hoje ele dá uma doença góspel. Mas nega Jesus na primeira instância. Fala. No sentido góspel. Mas eu aceitei Jesus. Mas as suas práticas negam a Cristo. Imaginem, irmãos. Se os inimigos levantassem hoje. Por causa da palavra-chave. Arrependimento. Eles teriam competência para julgar este mundo. A igreja está absorvida por causa deste sangue. Que foi derramado na cruz do covado. Você está absorvido. Minha família está absorvida. Minha família está absorvida. Por amor a Jesus Cristo. Eu também estou aplaudindo. Aleluia. Jesus está neste lugar, minha querida. Você é um missionário. Você é uma missionária. Se Deus mandar falar, fala. Não precisa falar bonito. Fala o suficiente. Fala o necessário. Porque quem faz a obra. Quem faz a serpente crescer. É o poder de Deus. O planta, outro gole. Mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Meus amados. Aquela cidade maligna é converte, irmãos. Os homens que matavam, queimavam os corpos nas praças, penduravam a cabeça do ser humano na estaca, cortavam o nariz e as orelhas. Jogavam o óleo ferventos. Agora converta ao Deus de Israel. Aleluia. Você sabe o que é isso? Quando o homem converte, a festa no céu. Aleluia. Quando o pecador passou a chave, aceita Jesus. Há um repomíncio lá em cima. Porque aquela ovelha que estava perdida, ela foi achada. Aleluia. Ele estava morto, mas agora revive. Você está vivo. Você está vivo diante de Deus. Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus é amoroso. Jesus. Aleluia. É grande. Aleluia. A igreja representa Jonas. Jonas representa a igreja. Nile representa este mundo. Então pregue. 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 Amém. Agora o profeta, afasta da cidade. Arruma a cabana com os pedros. Senta debaixo daquela cabana, egoísta, achando que Deus ia matar todo mundo. Meus amados, o nosso Deus é um Deus de vida. Glória a Deus, o nosso Senhor. Imagina se Deus me matasse há dez anos atrás, irmãos, por causa dos meus pecados. Quantas malícias eu já pratiquei, e ele foi piedoso comigo, irmãos. O profeta agora, pastor, fica irado. Achou que ia descer fogo do céu. Ia consumir todo mundo. Meus amados. Meus amados. Jesus é diferente. Jesus. Quando ele vê que na terra tem uma ovelha negra. Ele olha. Deus olha para Jesus. E Jesus olha para a ovelha negra. Até que a ovelha negra se converta. Por quê? Porque Deus olha. É o sacrifício de Jesus na cruz. O profeta agora, depois de toda a pregação, de toda a obra missionária, percorre três dias. Uma cidade grande, imensa. Faz uma cabana cedo e começa a indagar. Senhor, por isso que eu fugi da tua presença, Senhor. Sabendo que tu és misericordioso. Que tu és um Deus compassivo. Claro que Deus é compassivo. Claro que Deus é piedoso. Aí desabriu, irmãos. Que ele começa a indagar. Você sabe o que ele pede? Ele pede a morte. Prefiro morrer. Meus amados. Quem é maior? O vaso ou o oleiro? A criatura ou o Criador? É evidente que Deus é maior? Deus é maior. E Deus ali ouve aquele pecado de Jonas e deixa ele prolongar. Vai prolongando. Deixa ele falar. A alma dele tristeza. Ele agora quer morrer por quê? Deus, irmãos, não anda segundo a ordem do homem. Deus não deve ninguém a nada. Nós é que precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido. Ninguém merecia nada. Todos nós estávamos destinados à destruição total. Mas Deus enviando Jesus, nos livrou da condenação, do juízo etéreo. E nessa noite, é noite de alegria, é noite de festa, é noite de declarar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Aí, irmãos. Ele almeja a morte. E quantas pessoas hoje estão almejando a morte agora? Neste exato momento, querem tirar as suas próprias vidas, neste exato momento, por causa de um problema. A Bíblia fala que Deus fez crescer a bomboreira dentro da tenda de Jonas, de maneira que produziu uma sombra na cabeça dele. E ele ficou alegre. Aí, Deus pegou, mandou um verme, um outro tipo, o meu, a bomboreira. Aí, Jonas ficou triste, e tragou. Aí, Deus falou para Jonas, a bomboreira que eu construí, que eu fiz nascer, não te custou nada. Não vale mais aquelas 120 mil almas que estavam perdidas lá em Bíblia. E, olha aí, olha aí, a resposta de Deus. Deus não deve me ganhar nada. Então, Jonas, o seu egoísmo, a sua ira, não vale nada diante de mim. Porque você não plantou a bomboreira, eu quiser crescer, muito mais aquelas almas que estão a perdição lá. Elas não valem mais. Aí, o profeta acabou. Aí, o profeta entendeu. Porque a bomboreira, com um dia ela cresceu, fez soma na cabeça dele, por causa do sol escondante. No outro dia, ela morre. E ele ainda aguarda Deus. Porque ele ficou alegre. Aí, Deus pega o profeta e trata com o profeta. O que eu entendo com isso, irmãos? Que Jesus não manda segundo a nossa vontade. Jesus opera segundo a sua vontade. Quando Deus quiser, ninguém pede. A sua bênção vai chegar. E não tem dia, não tem dar. Não fica ansioso. Somente adora ao Senhor. Somente siga ao Senhor. Uma hora, Deus vai bater na boca da sua casa e vai falar. A tua vitória chegou. Então, não me indaga nada. Não me indaga nada. Igreja, você é o Jonas de hoje. Eu sou o Jonas de hoje. Vamos pregar. Porque este mundo língue está na orgia, na destruição. Pastor Machado. Aleluia. Que mistério, irmãos. O nosso Deus é um Deus supremo, um Deus grande. Nós somos pequenos e limitados. Mas ele é o que eu acabei de ler. O próprio Jonas atribui. Senhor, eu sei que tu és misericordioso. Dardio em graça. Ele esperava que Deus matasse todo mundo. O que é isso? O mundo lá fora. O que o mundo fala, irmãos? Vai mover. Vai para a prisão. Não vale nada. É um perdido. É um vagabundo. É um prostituto. É um ladrão. Mas Jesus fala diferente. Amém. Jesus fala diferente. Jesus fala diferente. Jesus fala diferente. Vai ser uma bênção. Vai ser um passo. Vai ser uma mulher de Deus. Vai prosperar. Vai ter família. Alaba chulhando. Alaba caia. Alaba súbia. Porque a missão. Porque a missão. A ordem missionária de Deus foi grande. Jesus. Desce na terra. Desce na terra. Fica atreendido. O céu da terra. Como o profeta Jonas. Faz a obra lá, meu filho. Porque o povo está crescendo. Aleluia. Maravilha. Oh, maravilha. Que bênção, irmãos. Diz a palavra de Deus. Que durante os 40 dias. A cidade foi poupada do castigo. Toda aquela cidade. Vizinhos. Da esquerda. Da direita. O rei. Os seus trabalhadores. Todo mundo que matava. Não matava mais. Roubava. Não roubava mais. Fazia essa atrocidade. Não cometia mais. Por quê? Porque Deus trabalhou naquela cidade. E Jesus. Missionou ela no capítulo 12 de Mateus. Como o Jonas esteve em 3 dias. No centro. No vinho com o grande peixe. Assim estará o filho do homem em 3 dias. E 3 noites no centro da terra. Resumindo. Jesus morreu por você. Não foi a boa. Jesus morreu por mim. Não foi a boa. Pra que hoje você tenha vida. E que tenha abundância. Tenha liberdade. Tenha saúde. Tenha vitória. Então não tenha medo de nada. Porque o Senhor está contigo. Todos os dias. Até consumação do céu. Eu vou te adeus. Eu vou te adeus. Vamos orar ao Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Alemina a Deus. O Senhor tem algo na tua vida. O Senhor te ama. Ama a sua família. Ama seus filhos. E você é o profeta Jonas. Não precisa ir longe, pegar avião, sair para outro litoral para frente, não. Vai ter um mini vida do seu lado. Não, Jesus vai colocar um mini vida do seu lado. Para você falar para Ele do amor de Deus. Que mistério, irmãos. É o que eu disse aqui. Quem transcende é Deus. E Deus perdoou o profeta. Mas deu nele uma lição de moral. Profeta. A aboboleira quem fez fui eu. Você ficou alegre que produziu sombra na sua cabeça. E essas almas perdidas aí? Não tem elas muito mais valor? E Ele cala a boca. E ali encerra o missionário ali diante de Deus. E a sua obra foi concorrida. Vamos fechar os olhos. Vamos lembrar de alguém que está perdido agora. Sempre tem. Vamos orar. Senhor nosso Deus. A tua palavra foi pregada nesta noite. Este mundo está perdido, meu Pai. A igreja, Senhor, é um hospital. É um lugar certo. É onde Jesus opera. Senhor, a igreja é os teus profetas, ó Pai. É o teu Jonas no dia de hoje. Sabemos, ó Pai, que não é fácil fazer a tua obra. Mas tem muitas pessoas precisando ouvir a tua palavra. Senhor, nos ajude a pregar. A pregar, meu Pai. Não em cima do púlpito, mas a pregar face a face. Para uma pecadora, para um pecador. Porque um dia também, Jesus, eu estava lá. Eu estava perdido, Jesus. Machucado, ferido, Senhor. E o Senhor estendeu as suas mãos para mim. Por isso, abençoa esta igreja, meu Pai. Abençoa esta família. Abençoa o pastor juntamente com os seus obreiros, os pastores. Meu Pai, que esta palavra de hoje venha a ser, meu Pai. Uma palavra rima para o nosso coração. Jesus, o mais importante, Jesus. É aquela semente que lançamos no coração. Por isso, Senhor, dá autoridade. Dá para o Deus este irmão, esta irmã. Abençoa a casa dela, o lar dela, meu Pai. Abençoa a família dela com salvação, com cura e por libertação. Muito obrigado, Jesus, pela nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De igreja de Isabel. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém.